Música Se você possui algum vídeo ou foto sobrenatural e queira nos enviar Por favor enviar para o e-mail misterios da internet arroba hotmail ponto com Não esqueça de informar a data, o local e o relato do avistamento sobrenatural Mencionando também o nome da pessoa que fez o vídeo ou a foto Quatro rapazes estão jogando videogame a noite Mas o que eles captam algo sobrenatural passando pela janela E no momento que estão jogando não percebem nada Música Aaaaaaah! Neste vídeo da cana de segurança de uma empresa mostra algo sobrenatural acontecendo no local. O laptop se abre sozinho mostrando uma figura aterradora e também algo sobrenatural que abre as portas e caminha pela sala. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto